Não sei se foi o quadro, mas antes foram os paraquedas. Vem embora, vem embora. Tem cara cair em cima do morro na direção NW. Quero descargar? Não. Vem uma baixada aí, tio. Está lá dentro, vem. Vai sair na esquerda. Finaliza já, finaliza que o amigo dele está vindo. Pega o loot, pega o loot. Pegou? Está lá em cima, vem mesmo. Falei para você. Estou vendo ele. Também estou. Mata ele lá. Acertei. Pera aí, para de atirar, para de atirar. Acertei. Vai dar um tempo, mas eu vou rushando mais tarde. Pera aí, deixa ele parar, para de atirar, para de atirar, que ele vai parar. Vai, vai, vai dar um tempo, mas eu vou rushando mais tarde. Nossa, pai, foi quase. Está lá na direitinha, lá rushando. Acertei. Nossa, pai, ele não foi para a esquerda, ele foi para a direita. Está subindo ainda, está no negativo lá da direita já. Ele parou? Fala com o negativo, não estou chegando mais não. Está. Tem que pegar esse morro aqui. Olha o que fala. Pegou ele mais não. Pegou o negativo já do morro. Só cuida para não tomar de vacilo, tá ligado? É senhor David. Salve Carlos, seja bem-vindo, desculpa a demora aí, mano. Ah, estou vendo, está deitadinho aqui. Estou vendo também. Nossa, está na minha frente. Morreu. Ué, tu roubou o que? Como assim, pai? Eu dei o tiro de Snipe primeiro que tu. Na cara. Se tiver M4 eu quero. Pode, pode ficar à vontade. Opa, tiro. Lá de baixo. Não vejo. Não vejo. É um, é dois. Estou vendo. Acertei. Acertei. Uou, derrubei o cara, viado. Eu vi. Olha lá, vai rilar. Olha lá, olha lá. Ele já está finalizando. Vai que eu vou pegar a aproximação. Meu Deus. Não vejo ali, vamos pegar um tiro de rodagem. Nossa, viado. Um passo de um lado. Não, mas eu finalizei um. Vou pegar o cara aqui. Caralho, quise na empada, fi. Tão tratando com alguém Quero pegar ele na Snipe Se for pra pegar na altar Mas eu pego Só um? Dois? Não, só um Tá na árvore Flanqueia aí que eu pego ele, se ele botar a cara Não, que isso, pai Pega o couve Vem pra esquerda, vem pra esquerda Vai pra esquerda Pai, tô sozinho aqui Pai, tô sozinho aqui Não vou usar a Brigode no jogo Ah, não vou usar a CMK Macaco aqui não Não gosto dela não Não sei usar ela E outra Não tem um Nada pra usar ela Tu que tá chegando? Aham Não, mano Porra Ah não, velho Caceta Pega o que tu quiser pegar aí Mano, troquei de arma Deixa eu pegar meu silenciador aqui Rapidão Cara chegando, de moto Pega a casa, pega a casa Pega o negativo aqui Tá vindo aí os caras Parou o carro Parou Tô recarregando a arma Atira no carro, atira no carro Pegaram o cover, tá? Pega o cover também Quanta, cê quer? 140 no chão Deu 81 O que? Não caiu? É louco, pai O cara não caiu, viado Tem bandagem? Tem Arruma aqui Dá uma recuada aqui Não faz isso, cara Cê morre, velho Dá uma flanqueada Porque o cara vai vir Pela direita aqui Ele pode flanquear, tá ligado? Pega a casa, ó Pega a casa 200 200 Tô vendo Calma, tá aqui na minha frente Deitei ele Tá, não, não Tô vendo o outro Peraí que eu tô pegando um flanquear God aqui Tá em mim Matei O descampado tem Cuidado Acertei um Pega o coveio que tem Tão suave na nave Sai daí, sai daí que ainda Você tem visão Pega aqui, ó 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 Peguei pra tu, pô No i-drop Recarrega suas armas aí, tio Cara, tão vindo de cá Eu recuo pra casa Vem pra casa Tô vendo, tô vendo Vem, vem Flanqueia, flanqueia Calma, não atira ainda Vamos atirar junto, hein Não viu, não viu Quebra direita Ful direita Ful direita Ful direita Vem, vem Ful direita Não vejo Tô vendo Só ajudar, pai Cuidado que tem cara Nas casas Na direção Dois-me-a-zero, tá Sai daí, sai daí Brava, recua, recua Brava, só dá uma recuadinha Tomou na cara Brava, ó Tô flanqueando, tá Só cuida, tá Os dois miados Aproveita pra curar a vida Caiu Matou os dois Matei Não, matei O último Tem um outro lá Ah, tem na cidade Tem na cidade também Não, não Tem um outro cara Lá na Ainda, pai Eu perguntei ainda agora Se ele matou os dois Faltam os dois lá de baixo São dois na casa Relaxa Tomaram muito Pega o couro Vê que eu tô chegando Boa, garoto Nossa, essa arma é boa, hein Tá onde o cara? Tá na mesma casa aqui É no 275 Tá, essa Tu acha que ele tá em cima Ou tá embaixo? Eu vou Vou diminuir a distância Tô vendo Quase Tá em cima Não pega, mano Tá salvando um amigo Cuidado Que o amigo Tá bem na frente Tô vendo ele Deixa ele botar a cara ali Que eu pego Nossa, mano Saiu Pega o cover Boa, garoto Rush, rush, rush Pega a porta Pelo menos Pega a porta E espera eu chegar Boa, bravo Jogou muito, cara Carro chegando aqui Nas minhas costas Subiu morro Passou lotado Tá Vê se tem birico aí pra nós Preciso de birico, mano Oi Oi Casinho Não é nada Acredito Mas também Eu miei muitos caras Aqui Você tem que ver A play depois Sobe o morro Vamos pegar esses caras Tô Tô gravando Aí drop em cima Vem, bravo Tem cara aqui Acertei O cara baixou, viado Tem alguém atirando na gente Eu só não sei da onde, mano Não sei se é costa Tá, entendi Tá, pega Tá tomando de outra direção Então, cuidado Vamos pegar esses caras Que tá mais fácil Tô chegando Qual a direção? Então, atrás de alguma coisa? Tem, uma tá da árvore Tem um roxão atrás De negativo de cima Qual que é a árvore? Lá no 20 É o último Tá, tô indo negativo É na esquerda ou na direita? Na direita Vem, vem, vem Esquerda 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 Matei um Não, esquerda Esquerda pra VOP Tá Eita porra Vou morrer Tô contigo Boa, caralho É nóis Curar a vida, mano A gente tá safe Aguenta A gente tá num lugar bom Deixa eles virem Que vai ser bom pra nós Um, oito, cinco Tá indo pra direita Ou pra esquerda Vamos pegar a casa aqui Tá, lá nas outras casas Vamos garantir essa casa aqui Onde foi que tu viu os outros caras Que eu não vi, velho Direita ou esquerda, cara? Direita é pra lá, ó O 285 Esquerda é pra cá Vai amarrar uma fitinha rosa No seu braço esquerdo, fi Tô vendo Tio, não tem muita coisa aqui Eu vou ter que recuperar essa casa Cuidado com os caras daqui Tô vendo Caiu Não, mano O cara baixou, tio Como assim? Cuidado que tem tiro na direção 340 Vou pegar esse cara daqui Aguenta aí Bravo, op Ruxa comigo aqui Esquece esses caras aí Tá na direitinha ali, bravo Cuidado Tá bem na pontinha Granada, granada Joga a granada lá Tu jogou foi smoke, doido Vai pra safe Deixa eles vim Tem não Ganha a casa Ganha a casa na esquerda ali Ganha a casa na esquerda Porra, é essa ali, fi Minha frente na redrop Tem um cara Matei Matei Faltou do outro lado lá Boa, moleque Jogou muito, mano GG, velho Pessoal, se gostou Deixa o dedo no like aí, mano Que essa partida foi muito boa, mano Tchau, tchau